Meus amigos, minhas amigas, tá começando mais um pop-up, vamos falar de cinema, vamos falar de O Sol da Meia-Noite, filme dedicado pra você, adolescente, que quer sofrer um pouco no cinema de amor. Filme estrelado pela Bella Thorne, pelo Patrick Schwarzenegger, sim, filho do Arnold Schwarzenegger e também pelo Rob Riegel. Vamos para a sinopse então, o que acontece? Essa menina tem uma doença raríssima, que eles chamam de XP, que é uma doença na pele, que ela não pode tomar nenhum segundo de sol, que isso desencadeia meio que uma reação alérgica extrema e ela pode morrer depois de alguns meses, assim. E é uma doença real, é uma doença que afeta pouquíssimos no mundo inteiro, assim, uma doença bem rara. Então ela passa a sua vida, a sua adolescência, sendo educada pelo pai, em casa e vivendo aquele mundo de fora só por uma janela. Então as pessoas indo pro colégio, ela vem pela janela e ela fica louca por esse menino, esse menino que passa todo dia de skate ali, a pé, pela sua janela. O pai dela sempre deixa ela sair de noite ali pra ir até a estação, que ela gosta de ficar fazendo uma musiquinha ali na estação e tals. Ela se forma, sendo educada em casa, mas não pode sair na parte da tarde pra curtir aquela comemoração. Então ela fala, pai, deixa eu ir ali pra estação, pai, que eu quero curtir esse dia que é especial. E é um dia especial mesmo, hein? Porque ela tá lá na estação dedilhando seu violão. O cara, sim, o menino que passava todo dia na janela dela, aparece lá esse dia, não por um acaso, e já rola uma química instantânea. Eles vivem momentos brilhantes aí, e ela meio que passa no pano, né? Cara, de tarde eu sou muito ocupada, de manhã também, então a gente tem que sair à noite, a gente só pode se ver à noite. E isso vai levar a um momento de clímax ali, dramático no filme, que você talvez imagine o que possa acontecer, né? É um filme que me lembra muito ali, Um Amor para Recordar, um filme já antigo, que fez muito adolescente chorar. Isso não é algo que você não pode me dizer. Eu estou muito desculpa. Mas nós não somos o coelho que não tenta. Eu vou dar um ponto forte aí, que é o Rob Regal. É um cara que vem da comédia e que encara esse papel dramático muito bem. As cenas que ele está ali, como esse pai, às vezes frágil, que é um pai muito bonzinho, que cuida dessa menina muito bem, são bem emocionantes mesmo, assim. Então parabéns ao Rob. Mas é um filme ali que fica passeando pelos clichês do cinema adolescente, de romance. Mas é um filme que vale a pena você ir lá assistir, ter sua opinião e se divertir e chorar um pouquinho. É isso, você quer mais manteiga derretida? Vai conseguir se divertir e se emocionar com o sol da meia-noite. Vá ao cinema, comente aqui, discorde de mim, tenha sua opinião. Um beijo para vocês, tchau, tchau. I've waited my whole life to feel this. I've waited my whole life to feel this. Obrigado.